Um sonho, uma forma. Construímos em nossa mente e damos forma ao pensamento. Seja em cálculos, formas geométricas, fórmulas matemáticas ou complexo pensar, daquilo que não é palpável. Plantamos a semente da mudança, que abrirão caminhos para coisas incríveis. Cada um de nós é inspirado por um bem maior. Aprender, entender e ultrapassar fronteiras do conhecimento. Esse conhecimento nos evolui, empodera nossos desejos, afetando como pensamos e agimos. Trazemos à tona dúvidas, questionamentos. Necessidades em nosso cotidiano são a razão para a nossa busca constante de soluções. Nossa busca é infinita. Nosso planeta evolui diariamente. Mais próximos e conectados, vivemos uma era de compartilhamento de ideias e ações. A aprovação e validação de nossas pesquisas vem pelo reconhecimento internacional de nossos pesquisadores e seus artigos. Compendo limites à nossa frente, temos orgulho de ser um instituto de referência em física no mundo. Somos pesquisadores, cientistas, tecnologistas e colaboradores. Somos o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Somos o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas.